Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Marcelo Bendis, a pegada diferente. E chama no salinho menino, essa aqui é da maldade, viu? Dicas e Dias. Eu já não aguento mais essa situação, você só me vê como uma opção. Fala que me ama, mas está com ele, faz amor comigo, mas não larga dele. Você tá pensando que eu não tenho sentimento, você só me vê como um passatempo. Desculpa, mas seu tempo agora acabou, eu vou contar pra ele quem eu sou. Eu sou a manicure dela, contato da agenda com o nome de Marcela. Eu sou a amiga da amiga dela, que te deixa em casa e vai dormir na casa dela. Eu sou a manicure dela, contato da agenda com o nome de Marcela. Eu sou a amiga da amiga dela, que te deixa em casa e vai dormir na casa dela. Cuidado com a saídinha dessa menina, viu? Não se confunda não, menina, que é diferente. Eu já não aguento mais essa situação, você só me vê como uma opção. Fala que me ama, mas está com ele, faz amor comigo, mas não larga dele. Você tá pensando que eu não tenho sentimento, você só me vê como um passatempo. Desculpa, mas seu tempo agora acabou, eu vou contar pra ele quem eu sou. Eu sou a manicure dela, contato da agenda com o nome de Marcela. Eu sou a amiga da amiga dela, que te deixa em casa e vai dormir na casa dela. Eu sou a manicure dela, contato da agenda com o nome de Marcela. Eu sou amiga da amiga dela Que te deixa em casa e vai dormir na casa dela Marcelo Mendes Marcelo Mendes A pegada é diferente Esse som vai invadir a sua mente É pra tocar no barandão Bora jeitinho Vamos junto meu patrão Que swing é esse que tá mexendo com as meninas? Eu tô de pinipina Epina, 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 epina Mas que swing é esse que tá mexendo com as meninas? É o tal de pinipina Epina, 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 epina essa rabeta Epina, epina, epina essa rabeta Empine, 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 empine nessa rabeta Empine, 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 empine nessa rabeta Estourou papai, essa vai tocar nos paredão menino Isso é Marcelo Mendes, a pegada é diferente Que swing é esse que tá mexendo com as menina Que swing é esse que tá mexendo com as menina É o tal de empine, empina, empine, empina Empine, empine, empina, empine, empine, empina Mas que swing é esse que tá mexendo com as menina Que swing é esse que tá mexendo com as menina É o tal de empine, 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 empina Empine, empine, empina, empine, empine, empina Empina, empina, empina essa rabeta Impina, impina, impina sa habita Ipina, 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 Ipina Marcelo Mendes A pegada diferente Puxa o fogo e são folheiros Não se confunda não, que essa aqui é diferente Olha a velhinha forroseira Eita velha, bola de forró Pensa embaixo o velho pinicado Essa velha é muito doida, dança até descer o suor Olha a velhinha forroseira Eita velha, bola de forró Pensa embaixo o velho pinicado Essa velha é muito doida, dança até descer o suor Quando ela chega todo mundo fica olhando Essa velhinha ela não para de dançar A mulherada fica só observando A velhinha vai dançando A mulherada blá 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 Quando ela chega todo mundo fica olhando Essa velhinha ela não para de dançar A mulherada fica só observando A velhinha vai dançando A mulherada blá 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 Olha a velhinha forroseira Eita velha, bola de forró Pensa embaixo o velho pinicado Essa velha é muito doida, dança até descer o suor Olha a velhinha forroseira Olha a velhinha forroseira Eita velha, bola de forró Pensa embaixo o velho pinicado Essa velha é muito doida, dança até descer o suor Olha a velhinha forroseira Eita velha, bola de forró Pensa embaixo o velho pinicado Essa velha é muito doida, dança até descer o suor Olha a velhinha forroseira Eita velha, bola de forró Pensa embaixo o velho pinicado Essa velha é muito doida, dança até descer o suor Quando ela chega todo mundo fica olhando Essa velhinha ela não para de dançar A mulherada fica só observando A velhinha vai dançando A mulherada blá 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 Quando ela chega todo mundo fica olhando Essa velhinha ela não para de dançar A mulherada fica só observando A velhinha vai dançando A mulherada blá 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 Olha a velhinha forroseira Eita velha, bola de forró Pensa embaixo o velho pinicado Essa velha é muito doida, dança até descer o suor Olha a velhinha forroseira Eita velha, bola de forró Pensa embaixo o velho pinicado Essa velha é muito doida, dança até descer o suor Eu sou fã, eu sou poder Foi você, não fui eu quem procurou outro amor Perdeu, acabou Marcelo Mendes, a pegada diferente Vem se apaixonar Marcelo Mendes, a pegada diferente Não te quero mais, tente entender Não volta atrás, não quero saber Eu te amei, você não cuidou Todo amor que eu te dei, você não valorizou Foi você, não fui eu quem procurou outro amor Perdeu, acabou E tá pensando que vou correr atrás de você Perdeu, acabou Marcelo Mendes, falando de amor De amor De amor Não te quero mais, tente entender Não volta atrás, não quero saber Eu te amei, você não cuidou Todo amor que eu te dei, você não valorizou Foi você, não fui eu quem procurou outro amor Perdeu Acabou Tá pensando que vou correr atrás de você Perdeu Se enganou E tome forró Marcelo Mendes A pegada diferente Essa vai invadir a sua mente, meu irmão Se liga no meu som aí Se bora chega, vem pra cá dançar Pra se divertir Se divertir Ninguém fica parado, não Aqui é pura alegria, é pura diversão Marcelo Mendes Marcelo Mendes é show 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 Se liga no meu som aí Se bora chega vem pra cá dançar Se divertir Se divertir Ninguém fica parado não Aqui é pura alegria E é pura diversão Marcelo Mendes é show Marcelo Mendes é show É show Marcelo Mendes é show Marcelo Mendes é show É show Marcelo Mendes é show Marcelo Mendes é show, é show Marcelo Mendes é show, Marcelo Mendes é show, é show E tome forró, tome forró O Rabetão, o Rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o Rabetão O Rabetão, o Rabetão Marcelo Mendes, a pegada é diferente E uma ferreira divulgações, esse é moral Tá tudo preparado, o paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra torar Tá tudo preparado, o paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra torar Bota a mão no paredão e vai jogando o Rabetão O Rabetão, o Rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o Rabetão O rabetão, o rabetão, bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão, bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão NS Produtora gravando tudo ao vivo papai A pegada é diferente Tá tudo preparado, o paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra torar Tá tudo preparado, o paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra torar Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão Isso aqui é diferente Marcelo Mendes Marcelo Mendes A pegada diferente E essa é pra tocar os corações apaixonados Marcelo Mendes Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar no seu histórico não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Aguenta coração Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar no seu histórico não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Marcelo Mendes A pegada é diferente Essa é pra quem tá sofrendo Tomando cachaça no boteco E tá fingindo que tá tudo bem, hein? Marcelo Mendes A pegada é diferente, irmão Eu fui que disse que tá tudo bem Que eu não tô entrando na cachaça Quem falou que eu já te esqueci Da minha vida e se não sabe nada Assim como você tenta superar Assim como você tenta não lembrar Eu tô me enganando assim do mesmo jeito Criando essa mentira dentro do meu peito Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar O meu abraço é o seu lugar Quem falou que eu já te esquecer Quem falou que eu já te esquecer Quem falou que eu já te esqueci Da minha vida e se não sabe nada Assim como você tenta superar Assim como você tenta não lembrar Eu tô me enganando assim do mesmo jeito Criando essa mentira dentro do meu peito Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Marcelo Mendes A pegada diferente Marcelo Mendes Chego cedo do trabalho, já preparo o nosso jantar Qual podia esperar a hora de você chegar? Mas você tão boba, cometeu um erro Deixou um celular aqui, e ele tocou E eu hackeei, a sua senha descobri Não acredito no que vi Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora A sua mala já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Eu descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Tô fora, tô fora Pegue suas coisas, vai embora Você não vale nada Mas você tão boba, cometeu um erro Deixou um celular aqui, e ele tocou E eu hackeei, a sua senha descobri Não acredito no que vi Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora A sua mala já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Eu descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Tô fora, tô fora Eu descobri a senha do seu celular Agora você pode ir embora A sua mala já deixei lá fora Aqui você não pisa mais Eu descobri a senha do seu celular Agora está tudo acabado Você ainda vive no passado Você ainda vive no passado Tô fora, tô fora Pegue suas coisas, vai embora Você não vale nada Eu mudei Eu mudei Pra caralho Tô embrasado Comente novinha do lado Marcelo Mendes A pegada diferente E você me deixou E o meu coração se despedaçou Menina, acabou com a minha vida Agora quer voltar atrás Não quero saber de nada Chegou o fim de semana Vou cair na gandaia Vou cair na gandaia Eu mudei Eu mudei Pra caralho Tô embrasado Eu mudei Pra caralho Tô embrasado Comente novinha do lado E você me deixou E o meu coração se despedaçou Menina, acabou com a minha vida Menina, acabou com a minha vida Agora quer voltar atrás Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei Pra caralho Eu mudei Pra caralho Tô embrasado Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei Marcelo Mendes A pegada é diferente Perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar nesse ser humaninho Que me dê abriga e que me dê carinho É tanta enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode O meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancadas não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Falando de amor Marcelo Mendes É tomando fora e partido pra outra Tô levando a vida, assim tô meio louca Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar nesse ser humaninho Que me dê abriga e que me dê carinho É tanta enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode O meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração A pegada diferente Essa é pra tocar no seu coração Marcelo Mendes Fico olhando as estrelas Imaginando onde você está Eu queria ser um cometa Pra rasgar o céu Até te encontrar Faria tudo diferente Só pra ter você De novo aqui Só você que me completa Vem dizer Que vai Volta pra mim Sem você não sei viver Tudo me lembrar você Eu só sei te amar Sem você não sei viver Vem me amar Tudo me lembrar você Ei, 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 ei Eu só sei te amar Tira do nosso coração Marcelo Mendes A pegada diferente É pra tocar seu coração Fico olhando as estrelas Fico olhando as estrelas Imaginando onde você está Eu queria ser um cometa Eu queria ser um cometa Pra rasgar o céu Até te encontrar Até te encontrar Oh, 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 oh Ei, 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 ei Derim Eu só sei te amar, e sem você não sei ver Vem me amar, tudo me lembra você Eu só sei te amar Pra apaixonar, pra apaixonar seu coração Marcelo Bendis A pegada diferente Vem comigo Hoje te encontrei sem querer, senti meu mundo iria desabar Lembrei de quanto fiquei sem você, pra aquele mundo não quero voltar Mas veja só o que me aconteceu, seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei, você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance, querendo reviver nosso romance Mas só Deus sabe o que eu passei em vão, chegou a hora da revanche então Desculpe, vai procurar seu caminho, que hoje eu tô bem melhor sozinho Cancei de me iludir e ser usado, recordo o que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer, recorde quando o que me fez sofrer Aí quem sabe um dia você dá valor, a quem um dia realmente lhe amou Essa é pra tocar nos corações, Marcelo Bendis, a pegada diferente Hoje te encontrei sem querer, senti meu mundo iria desabar Lembrei de quanto fiquei sem você, pra aquele mundo não quero voltar Mas veja só o que me aconteceu, seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei, você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance, querendo reviver nosso romance Mas só Deus sabe o que eu passei em vão, chegou a hora da revanche então Desculpe, vai procurar seu caminho, que hoje eu tô bem melhor sozinho Cancei de me iludir e ser usado, recordo o que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer, recorde quando o que me fez sofrer Aí quem sabe um dia você dá valor, a quem um dia realmente lhe amou Desculpe, vai procurar seu caminho, que hoje eu tô bem melhor sozinho Cancei de me iludir e ser usado, recordo o que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer, recorde quando o que me fez sofrer Aí quem sabe um dia você dá valor, a quem um dia realmente lhe amou Mas só no meio de ser usado Marcelo Mendes, a pegada diferente Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Mulher bandida, mulher safada Você não vale nada 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 Mulher bandida Você não vale nada, mas tô te querendo Essa mulher tá me deixando louco Tá bagunçando a minha cabeça Mas eu não vou cair nesse teu jogo Esqueça o meu nome e desapareça Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Mulher bandida, mulher safada Você não vale nada 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 Mulher bandida, mulher safada Mulher bandida, mulher safada Embora certa, mulher safada Mulher bandida, mulher safada Mulher bandida, mulher flui E aí